No capítulo anterior, o João Tálio conseguiu carregar a Emília com ele à força. Mais tarde, o bandidão expulsou a lagarta do banco. E o Musashi, que agora é o defensor oficial da Emília, apareceu no acampamento dos bandidos para salvar a bonequinha. Como é que é a minha marquinha? Você está dizendo que é minha pessoa? Quer dizer que ia dizer a Zé Carijó, vou ter que... eu? É isso mesmo, Zé Carijó. E não adianta tentar escapar, não. Não adianta não, porque você foi escolhido para se infiltrar no banco e sem borrar. Ah, é isso, rapaz? Ser escolhido assim por uma missão de tanta responsabilidade, no meio daquela gente horrível, perigosa e cruel, devia ser motivo de orgulho do seu espírito. Quer dizer, esse aqui só desmai e está aí falando as coisas. Vai desmaiar em outro canto, hein? Menos, Musashi, menos, tá legal? O que eu falei de errado? Só estou tentando animar aqui, rapaz. É, você já sabe desmaiar. Você não faz nada, você fica... É com essa armadura aí desmaiando para o lado, caindo de morto aí. Por que tem que ser eu? Por que tem que ser o Zé Carijó? Eu não vou, não. Mas eu sempre, Zé Carijó, o Pedrinho e o Ejo são crianças. O Musashi e o Akiluçã... Desmaiar. Não, Zé Carijó, eles são japoneses e o Visconde é um sabugo de milho. E sobrou? Você. Por que que sobra eu? Por que que tem que ser sempre eu que vou cair nessa? Não vou não, minha Marquês. Você me desculpe que não tem ninguém aqui que vai fazer eu ir. Não vou, não vou e não vou. É, Zé Carijó. Quer ver o que vai me fazer aí? Eu não vou. Vai. Sabe, mas coitado do Capitão Jotelho. Se findar desse jeito, pita um gajo. É tudo por causa daquela bonequinha. Coisa de Mariquinha. Vamos, bora, bora, bora enterrar o Capitão. Vamos, vamos, vamos. É, precisamos enterrar ele. Antes que ele comece a perder. Barbaridade, Tchê. A perder mais, pelo amor de Deus, que quem... Vai, leva, 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 leva o Capitão. Ajuda aí, a gente aí, socorro. Ajuda, socorro. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Certificado seja o vosso nome. Venha a noite ao vosso reino. Veja feita a vossa bondade. Assim na terra como no céu. O povo próprio de cada dia e do céu. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós pensamos a quem escreveu o bendito. Que não desejeis cair em licitação. Mas livrares do mal. Onde? O que significa isso, Tchê? Não, é o senhor mesmo. Não é uma penada, não. Mas é uma penada o quê? Fala uma penada coisa de mariquinha, Tchê. Sou eu. Capitão João Dário, carne e osso. Chape desse bando. E eu ordeno que vocês parem com esse gilete, Tchê. Capitão, mas é o senhor mesmo, e carne e osso. Mas, pá, o senhor, o senhor não tinha morrido, Tchê. Quer dizer, então, que se eu não me acordo, vocês já me enterraram nesse buraco? Dá pra nascer vivente que me passa dessa pra melhor. Fala alguma coisa, bando de marica. Então, a boneca está com o meu leque. Pois eu vou reavê-lo, ainda vou dar uma boa lição nela. Essa não. O paquiderme, o burro falante, aquele velho bocosta montando guarda. Mas eu sei ser paciente. Eu sei esperar o momento certo pra atacar sem ser visto por ninguém. Se ela pensa que vai ficar com o meu leque, está redondamente enganada. Pronto. Tá ótimo, certo? Aqueles bandidos vão cair como uns patinhos. Eles criam, meu Deus do céu, minha Marquesa, e que eles descobrem que minha pessoa não é um bandidão, coisa nenhuma. Que eles descobrem que eu sou o senhor de Zé Carijó, eles vão, ó... Rancar meu coro fora, minha Marquesa. Calma, Zé. Eles não vão descobrir nada, Zé Carijó. Aqueles caras são mais burros do que o pesadelo. É, eles só vão descobrir que você é um banana, se você continuar tremendo desse jeito. Eu sou eu que estou tremendo não, viu, minha Marquesa? Não sou eu não. Quem está tremendo são as minhas pernas. Minha Marquesa, as pernas estão com vontade de escapulir, de ir embora, de dar no pé. É melhor colocar o plano em Ação de uma vez, Emília-san, antes que o nosso herói me livre de ideia. Isso mesmo, mostarda. Nós dois vamos levar os acarijó até o acampamento dos bandidos. Por quê? Por quê que tem que ser irmão de quê? Que hoje eles vão me levar a entrar lá. Por quê que não vai o japonês aí, que é o herói? Mó de quê? Mó de quê? Mó de quê? Mó de quê? A gente tem certeza que as suas perninhas não vão querer fugir no meio do caminho. Vamos embora, Zé Carijó. Vem embora, vóra, vóra, vóra. Que o senhor me vê de novo, Petrinho. Fica com Deus, Zé Carijó. Bora, Zé Carijó. Para, Zé Carijó. Bora, Zé Carijó. Anda. Anda. Eu estou tentando, minha Marquesa. Mas as pernas estão empacadas, Zé Carijó. Pense na onda da missão, Zé Carijó. A segurança de todos nós depende de você. Eu vou me encerrar, hein? Não quero, não. A sorte está ao meu favor. Com a bonequinha longe, vai ser mais fácil recuperar o meu neque. Droga. Ainda vou ter que esperar o momento oportuno para passar por essa porteira, sem ser visto por esses três guardiões idiotas. Vamos lá, anda. Anda. Rápido. Rápido. Rápido já. Pronto. Prontinho. Chegamos à caverna da cuca. Ai, até que enfim. Pensei que nós não iam chegar nunca nessa caverna. Vamos, eu estou com pressa. Anda. Preciso me entender com essa bruxa. Tem certeza que a moça quer entrar na caverna? O que é que tu está dizendo, gorilho? Não tenho medo dessa cuca, é? Se tu me chamar de moça novamente, eu juro que te vira do avesso. Agora vamos, moleque. Anda. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos entrando. Mas depois não disse que eu não avisei. Não, meu irmão, é que eu estou com pressa. Até que enfim. Cadê o leque do chapa, estupício? Calma, 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 que eu posso explicar. Calma. Ah, eu já vi tudo. Você não trouxe o leque. Eu acho bom você ter uma ótima explicação para me dar. Ou vou acabar perdendo a esportiva. Anda. Anda, fala. Nossa, o que acontece é o seguinte. Eu fui para o centro de Capavarela, não é pegar o leque. Aí eu dei de cara com o Takeshi sócio. Ei, quem é essa intrusa? Meu nome é Lagarta. É, porra, ela me obrigou. Ela me obrigou a trajer ela até aqui, porra. E eu obriguei sim. Gostaria de fazer um pedido à dona Kuka. Não é pedido? Vai pedir o quê? Espante, que bagunça é essa? Nunca vi esse acampamento tão desordenado. O que acontece aqui? Socorro, toma conta do foco. O que acontece nesse acampamento, tê? Não parece acampamento de vandoleiro macho? Parece um lixão, tê? O que está acontecendo aqui aqui na labando? Não é calma, capitão, calma. Calma, calma, mas me noia, tê. A meia hora que eu estou procurando a minha navalha, me esculta, criatura. Mas vem cá. O que está acontecendo aqui, tia? Capitão, é que na verdade, mas na verdade o nosso bando está meio desfalcado. Pois é, meu capitão. A aromação de tudo era serviço da Lagarta, tia. E desde que ela foi expulsa do bando aí? Pois é, capitão. Olha, o senhor pode ficar sossegado. Nós não tivemos tempo de arrumar o acampamento. Mas nós vamos deixar tudo arrumadinho. Pô, senhor, capitão, calma, calma. Bem, bem, bem de bem. Mas bem mesmo, criatura. Porque não há quem doer. Vamos ter que nos virar sozinhos para pegar aquela bonequinha de trapo, tê? Invadir o arraial, pegar um ponto de ouro e tudo mais, tê? Porque aquela guria eu não quero ver nem pintada de ouro. Nem pintada de ouro. Porque esse aqui... Esse aqui é um bando de macho, tê. Mulherzinha aqui. Olha, tê. Mulherzinha aqui. Nunca mais. Esse é um bando de macho, tê. Aqui só tem bandoleiro macho, tê. Tá pensando o quê? Vamos trabalhar? Falou de seu João Burralho. Tá aqui o mais novo bandoleiro, corajoso e macho. Vamos deixar essa história de bandoleiro pra lá. Vamos deixar essa história de espião pro outro dia. Vamos voltar pro sítio, minha matéria. Agora não tem mais volta, não. Respira ao fundo e faz. Calma, pra que a pressa? Oxê tá com pressa, por que nem oxê? Afinal, mocinha. Você até agora não me disse o que veio me pedir. Oh, coca-orança. Não chama ela de mocinha, de garota dessas coisas, não. Por quê? Porque senão ela vira uma ossa. E desde quando eu tenho medo de onça, o imbecil? Eu sou a coca, o terror da floresta. A que pinta em volta, faz e acontece. E pode tudo, tudo. Eu sabia. Bah, eu tinha certeza que eu tinha vindo a um lugar certo. Que a senhora era a única que ia conseguir transformar. Foi o maior sonho da minha vida. E o que é que você quer, afinal? Raios e tropões. Fale logo antes que eu transforme você em um... É isso, Tchê. É isso que eu sempre quis. Me transformar num parceiro mágica. É sério? Se transformar em quê? Em sapo, escorpião? Pode. Me transformar... num homem. Homem? Você quer ser um homem? Desde pequenina, sempre quis. Olha aí, por favor. Olha aí, eu não tô dizendo... Essa menina não bate bem na cabeça. Cala a boca, é difícil. Então, dona Cuca, tu vais me ajudar ou não? Eu acho que posso ajudar sempre. Lagarca. Ai, eu sabia, Tchê. Só que em troca, você vai me dar uma coisinha. O quê? A sua alma. A minha alma? Barbaridade. Minha alma. Quarta de todo o acampamento pra aquelas bandas de lá. Me joga lixo pra lá, hein? Vamos lá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso mesmo. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Tá aqui, tá aqui. Tu pega ali agora, depois da coisinha. Pega a coisinha que eu vou tomar um mapa. E... Anda, guri. Tchê! Ei! Tchê! Tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! 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 Anda, guri! Tchê! 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 O que é essa lerdeza aqui? Desse jeito o acampamento não vai ficar pronto nem o outro! O que está acontecendo aqui? Depressa! Vamos depressa! Eu quero tudo no lugar! Ai de vocês eu vou falar presta atenção! Ai de vocês! O que é isso? Se eu me encontrar vou é coisa que eu quero! Porque esse aqui é um acampamento de macho! Quero tudo no lugar! Minhas cuecas, minhas meias, minhas navalhas! Tudo no lugar! É serviço de bandido aqui! Ah tá danada aquela gata faz uma hora dessas! Vai que apura da Uchoaixa Cueca do Capitão! Anda! Pés profundo! Agora vai! Vai! Pé, pum, 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 pum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.